Depois do desembarque, nada é impossível. Estou esperando uma ligação para dizer nos valeu. O Salvador. O nome do pai e do filho de explicação também. Vidas se cruzam. Eu gosto de gente. Eu gosto desta cidade. Mas você está suja. É da vida. Você é meu lutador. Sou eu. O médico disse que ela pode voltar a andar. O que você acha sobre a liga? Seja cuidado com a liga, meu amigo. E o amor sempre encontra o seu lugar. É lindo lá dentro. O que você acha para mim? Eu acho. Mas é amor, Felicia? Eu não sei. Descubra novas paisagens. Você sabe que choca? O que você acha? O que? O gringo doido do caceta. Fale com estranhos. O perfume é uma armadilha no ar. E não tente resistir. Eu lembro que me apaixonei. Me adianta mente. Me adianta mente. Eu amo você. Por que você não dança? Eu tenho uma missão divina para você. Um grande elenco. Numa declaração de amor. Eu acho que estou em amor. Rio, eu te amo. Breve nos cinemas. Você está em amor. Você está em alma. ciusta. Você está em amor.